Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo hoje de Job Simulator, um jogo novo aqui no canal Onde você é transportado para um futuro distante, onde os robôs praticamente assumiram todas as funções do planeta Você tem que simplesmente trabalhar para os robôs Tem 4 áreas, que seria escritório, cozinha, loja e mecânico Você pode interagir com todos os objetos que estão a sua volta, trabalhando corretamente Ou simplesmente apontando tudo que você imaginar na sua frente Para ver o próximo vídeo, deixa o seu like, já se inscreve, já ativa o sino para não perder nenhum próximo vídeo E é mais, falou! Isso aí, vamos de Job Simulator hoje, como se a gente não trabalhasse na vida, né mano? Não trabalhasse na vida aí, ó Não Vamos ver, do que se trata? No já consigo? Ah, não consigo, porque a minha parede não deixa Acho que vai dar ruim, hein? Calma, eu vou ter que melhorar meu guardião, pera aí Aham, sim É, agora tem bastante Vixe, mas ele tá muito longe de lá, pera aí Consigo pegar aqui Consigo pegar Consigo pegar Ok Vamos pegar o papel quando estiver pronto Os trabalhadores começam sua dia tradicional com um estímulo líquido adictivo Posso pegar a caixa toda? Acho que caiu no chão Vamos comer, vamos comer Parece que a gente paga, né? Bora um cafezinho, né? Opa, tá Dá um gole aqui Ótimo! Valeu Que isso que hein Essa xícara suja daqui Vamos aproveitar O copo sujo Tá até sujo aqui, ó Meu Deus Puta f*** Tá Vou pegar o outro papel aqui Agora você está pronto para começar sua dia É hora do computador O computador Vamos ligar o computador O computador é o facete mais importante do ofício Com você sendo um segundo e terceiro Hum, hum, hum E assim, qual que é? Ah é? O e-mail foi uma forma ineficiente de comunicação popularizada no meio de 1990 Uh, o e-mail? Eu acho que aqui está me incomodando aqui, peraí Esse carrinho aqui não dá para... Tchau, vai É... 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 Meu amigo Não vai dar não Caramba Só 65 mil mensagens Desculpa É mais um, né? É... 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 Eu tenho uma forma especial de um Não vai dar não Eu tenho um pano ... um... Um... Bagabundo é foda, moleque Como é que se faz? Bom trabalho, Human Você está criaando os regs E aqui vem o BossBot Parece que ele tem mais trabalho para você Olá, Human Eu sou o BossBot Nós precisamos trazer alguns botes no board, então olhe os seus resumés e encontre dois botes para contratar Você ouviu, tenha certeza que escolhe os melhores botes para o trabalho Não acredito que é o meu primeiro dia Isso ai, foram promovidos hein Tchau, chefe Falou Mais um? Caramba mano, quantos serviços que tem pra dizer aqui, mano? Não me diga Não faço tantos serviços assim, nem na... O que que é isso? Desculpa Tá Como é que eu coloco isso aqui em CD, mano? Não é do meu tempo Mentira Toma, não Desligue o computador sem querer Você quer? É... Como é que eu faço isso que eu não entendo, senhor? Porque a gaveta está aberta Como o senhor dá um... E aí E aí Eu preciso subir, meu E aí É só pegar Tá pegando fogo, pizza! Tá pegando fogo, pizza! Uau, você cozinha essas bocas como um chef de gourmet profissional. Sim, pode pegar você. Caramba, cara. É hora de comer. No meio-dia, os humanos iriam interagir com os robôs primitivos, chamados de vendas de máquinas, para obter comida. Oh, isso é engraçado. Michael! Opa, desculpa, obrigado. O que que eu vou pegar? O que que eu vou pegar? Vou pegar um triângulozito. Tem um aqui no chão também. Ah, que nojo! Pô, alguém manda um poxa. Peraí. Peraí. Não é... Obrigado, co-worker! Co-worker? Agora o Zesso. Tá achando que tá falando com quem? Queria saber quem fica jogando em cima de Fergieira. O que que se mandou aqui? Adoro! Nossa, mano, tô vendo tudo. É de Harley Burns. Ah, isso é engraçado. Michael! Isso quase funcionou. Foi sem querer, caiu daqui de cima, cara. Olha as fotos que você me fica mandando. Olá, humana. Estou ansioso para a sua apresentação hoje. O negócio que fizemos na última semana. Então, o BossBot quer você fazer uma apresentação. Você vai precisar fazer alguns slides. Tem tempo para aprender sobre uma técnica antiga humana chamada Winging It. Tente usar esse programa no seu computador. Eu falei, minha mão, cara. Pega a minha mão aí, mano. Minha mão. Queria uma mãozinha. Power Dot. Vamos fazer uma apresentação aí. Tem que ser essa aqui, ó. Provocativo, um negócio de bem. MIAW! Dramática chiquinha, ó. Senhora, não, né? Hummm... Não. Acho que... Acho que ele tem que fazer um negócio mais... BOOM! É... Esse é um negócio cem por cento, né? Essa aqui. Pronto. Essa é a minha apresentação, senhora. Eu queria mostrar para vocês aqui. A equipe, né? Que nós estamos trabalhando. Então... Você está pronto para passar por essa apresentação? Sim, senhora. Aqui está o clicker. Use o botão para passar por seus slides. Nunca vou mexer com isso. Bom, vamos começar. Isso é bom o suficiente? Interessante. Vocês aqui são bons o suficiente para estar trabalhando nessa empresa? Vai, vai! Fala vocês aí, vai! BOOM! Quanto mais vender, mais vai subir as ações da empresa. Ah, vai! É mesmo? Conclusão. Ah! Interessante! Um trabalho, human. Estou certo. Eu sei. Eu sei. Foi muito impressionante. É... Até eu me impressiono com essas coisas. Eu estou sem grana, mano. Eu faço isso. É... Não, eu estou sem nada, tá? Tem um CD? Oh, que pensador! Eu tenho certeza que eles vão. Apreciso. De qualquer forma. Você acha que você poderia escrever uma carta rápida para ir com isso? Isso vai fazer muito mais... Personal. Ah... Mas só eu tenho que fazer isso, cara. Tá. Vamos lá. Vamos... Vamos meter um... Calma. Acho que é... Aniversário? É isso mesmo! Hum... Não, pera. Bora ali. Uhum. Bom, tem que ser outra. Vamos mudar de aniversário assim. Mentira, mano. Isso é de férias, não é? Pô, eu estou muito louco. Você parece burro! Hum... Já vou fazer o negócio. Isso parece bom. Me mandei. Eu vou lidar com o resto. Obrigado por ajudar. Valeu. Que isso, imagina. Estamos aí para isso, né? Pega esse aqui na cesta do cara lá. Quase. Mais um serviço. Esse aqui eu acerto lá. Como é, amigo? Uh... As coisas não vão tão bem. Nós precisamos encontrar um par de botes que podemos deixar. Veja uma olhada nessas avaliações de empreendedor. Vamos ver quem que vai... Quem que vai ser demitido, mano? Hum... Esse cara aqui, hein? Cozinha ali... O que é esse cara aqui? Oh! Eu estava me arrumando para comprar um novo carro. Não posso fazer nada, meu queridão. Primeiro, minhas estafas, e agora isso? Acho que eu não vou alcançar aqui. Nada. Nada, né? Agora, mais um trabalho que você queira mandar embora esses caras aqui, mano. No trabalho, co-workers iriam conversar ao lado do liquid dispensar. É... Pega, você ouviu que bot 2272 foi tirado? Mano, isso é notável. Ei, Bill. Você viu o evento de esporte na TV ontem? Não, pior que eu não vi nada nenhum. Veja essas fotos de meus muitos filhos. Você tem filhos, humano? O que é? Não, não. Estou de boa. Deixa eu tomar um gole de água aqui e já vejo que eles foram. Vou pegar esse aqui. Ah, que legal. Deixa eu ver o que vocês querem que eu faça aqui pra vocês. As fotos de pele. Qual que você quer que imprime? Gente. Seu sucra de ligadinha. Oh, Deus. Mas já que vocês estão lá. Awww. Não é tão... Sério que vocês estão olhando aí, cara? Porque... Meio complicado deixar essas coisas aqui, mas... Já sabe quando a gente vai precisar da foto dos amigos. Eeeeh... Ei, olhe. Eu tenho alguns papéis que eu preciso para você descer. Tem que ser você, por... Reisões legais? Eu não realmente quero entrar nisso. Mas eu não sei... Eu... Eu vou até perceber que para vocês são. Passem todos os familiares. É. Ui... Eu não sei não. Não sei o que é. E eu não sei. Vai ver que eu acho que eles são malseiras aqui. Eu vou ficar em casa mesmo. É... E... 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 O que você está querendo que eu faça? Ah! Evidência! Não está entendendo! Oh! Não é nada, cara! Cinco! Pega! Por que fica aparecendo o copo aqui? Deixa eu me dar aqui, meu! Você imprimiu alguma coisa aqui, hein? Você imprimiu alguma coisa aqui, hein? Não tem nada! Polícia aqui dentro, mano! Olá, human! Eu sou o CEO Bot! Fala, senhor! Aqui é a coisa. O BossBot precisa sair por um tempo. E você está fazendo um trabalho muito bom. Então eu gostaria de oferecer uma promoção. Não quero não! Não quero não! Não quero não! Próximo! 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 Cadê o meu pedaço de bola, mano? Tá vendo? Só tô vendo, mano? Ó! 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 Vamos sair daqui, vamos sair daqui antes de dois times nos cair! É isso aí, todo mundo pra casa, todo mundo curtindo! Uhul! 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 Hey, isso quase me deu! Uhul! Ei, 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 é 5 o'clock! O trabalho está... Oh, sim, eu vou ter que pedir para você ir para o meu nome. É melhor dia. Eu ia curtir e ficar jogando as coisas na cabeça de outro. Bem, lá você tem, humano. Eu espero que isso tenha dado uma ideia melhor do que era antes de um... Office Worder. Vem mais um pouco aqui. Bem, você sabe como voltar ao museu se quiser. Eu só estaria ficando aqui enquanto você faz o que quiser. Bom, é isso aí. Calma, calma. Jobzinho Simulator no primeiro job eu já virei patrão. Virei patrão no primeiro job. Olá, human. Você trabalha de 9 a 5. Mas você está pronto para o tempo infinito? Não, não, não. Enfim. Tempo infinito já basta no meu trabalho. Tchau. Escuta aqui. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, já deixa o seu like. Já deixa o seu comentário. Já deixa a sua crítica. E até a próxima. Falou!